Para os moradores ribeirinhos que já sofreram consequências da cheia do rio Itapecuru em períodos de intensas chuvas, a obra representa melhor estrutura física e visibilidade ao local. Vai valorizar os imóveis que tem aqui, vai tirar essa escuridão que tem aqui, que é um absurdo de assalto à noite, com essas árvores que não servem para nada. A obra é uma iniciativa do governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado de Turismo. A reforma e a revitalização da Avenida Beira Rio faz parte de um pacote de obras já implementadas e em andamento no município. A assinatura da ordem de serviço foi feita durante solenidade, realizada no auditório da Prefeitura na manhã desta quarta-feira. Venho aqui juntamente com o prefeito Fábio Gentil assinar essa ordem de serviço para que imediatamente as obras se iniciem e a gente possa inaugurar mais esse benefício para o povo caxense. Em primeiro lugar, nós temos que agradecer ao nosso governador Flávio Dino por uma grande obra dentro do município de Caxias. Nós começamos com uma ideia de transformar o município num polo turístico. Aos poucos a gente consegue implantar essa nova ideia de gestão.